A importância da pessoa ter um tipo e manter um tipo para a questão da assistência. Depende do trabalho dela. Por exemplo, no meu caso, eu cheguei à conclusão há muito tempo que divido os trabalhos e o meu modo de ser que eu ia criar problema em tudo que eu vou fazer. Então, já que eu vou criar problema, eu vou fixar a minha pessoa. Se a pessoa me ver uma vez, ela não vai esquecer. Aí, lá em Hollywood, eu fui conversar com quem entende do processo de apresentação, etc. Então, eu conversei com gente do vestuário. Você está entendendo o outro do modo, apresentação, estrionismo, tudo isso, para ver o que era. E eles mesmos sugeriram isso. Não, coloca uma coisa só. Porque eles já fizeram muitos tipos desse tipo. Então, mas tem um viés assistencial no fato de o senhor também manter esse tipo, não tem? Não, tem que ter, em primeiro lugar, personalidade para isso. Você tem que ter uma certa vocação. Se não tem, está danado. Não adianta. Mas, por exemplo, no caso da, para aumentar até a força presencial, com fins assistenciais, a manutenção desse tipo favorece. Aqui, você se destaca dentro do processo. Quando você se destaca para os assediadores, você se destaca também para os amparadores. Isso é importante pensar. Entende? Agora, outra coisa. Quem está na chuva é para molhar. Eu sempre pensei isso. Eu estou dedicando a minha vida toda. Eu dou tudo que eu tenho. Meu fôlego, minha energia, meu austo de vida. Eu estou entregando nisso. Então, por que eu não vou até os extremos? Por que não? Por que não? Essa é a pergunta. Então, isso aí é sério. Se a gente for pensar, se a gente for pensar, essa definição pessoal de conduta, isso é etológico. Em vidas passadas, o senhor também mantinha o tipo? Eu tive assim, foi por isso que me mataram, por causa de... O negócio não é ser estaborne. O negócio é você ter personalidade definida, honesta. E consistência. Sustentar, não é? É aquele negócio que no tribunal fala, sustenta. Entendeu? Sustenta. É aquilo. O juiz tem que ser assim. Tem alguma personalidade que o senhor pode exemplificar para a gente que fixou um estilo, como da forma que o senhor fixou, que você acha positivo? Algum exemplo? Tem muita gente assim, principalmente atores, um monte de gente. Eu conheci vários pretos retinos que só usavam branco na minha vida. E tem muita gente que às vezes só usa branco. Eu conheci vários cariocas que andavam só de branco da cabeça aos pés. Tudo linho 120. Terno de linho 120. Mais uma personalidade notória, assim, hoje, que todo mundo conheça aí, que tem um exemplo bom para a gente de fixação de como o senhor faz. Ah, isso aí tem gente na história. Você tem que pegar por aí, tem muita gente por aí afora. Olha bem as biografias do povo. Hein? Não, de mulher tem um monte dela. A Jaqueline tinha personalidade, mas ela era doente. Ela teve uma fase doente, bem alterada. Mas ela tinha assim. Em relação com a irmã dela, eu não podia nem comparar. Era muito superior à irmã. Em matéria de personalidade. E aí, eu não podia nem comparar. E aí, eu não podia nem comparar.